Música Bom dia para todos Bom dia, minha gente Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Com licença O que aconteceu, Zaquio? As crianças não vão vir mais não, professor Eu não acredito Mas por que isso agora? A senhora não imagina não? Ela não tem culpa, Zaquio É possível que eles não saibam separar uma coisa da outra As crianças não podem ficar sem estudar, Zaquio? Você falou com ela, Zaquio? Falei, mas acho errado isso que vocês estão fazendo com ela, Zaquio, Zaquio, você não tem pena do pobre de seu Felício, não é? O Zaquio? O Zaquio? O Zaquio? Se lasca de medo do Coronel Justino? Eu não tenho medo de ninguém não, viu? Só não acho que a dona Marquinha tem a culpa no acontecido, ó Zaquio? Zaquio? Legenda por Sônia Ruberti